Oi, passada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom, tomara que vocês sejam também. E vim aqui hoje pra conversar com a minha amiga, que não é formada em jornalismo, mas adora passar uma notícia. Que não é repórter, mas vive atrás do acontecimento. Que não é advogada, mas pra cuidar de uma vida é campeã. Então, fubá, vim aqui pra casa do CEM, porque eu sei que o CEM são espiculante e rodinha, cai na água e faz bolinha. Eu adoro que vocês sejam assim, fubá. E lógico que eu não ia deixar o fim do ano passar sem eu me contar mais um pouco de mim aqui, né? Selecionei algumas perguntas aqui no canal. Coisas pequenas, coisas miúdas, coisas que vocês perguntam mesmo, fubá. E vou responder tudo pra vocês nesse vídeo. Mas, antes de eu responder, eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Quem tá assistindo, quem tá vindo atrás da notícia, sem tá inscrito, tá assistindo de clandestina, com a é mais feia, horrível que existe isso. Não faça isso, fubá do céu. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam de uma notícia. Ele vai enfiar mais notícias no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Será que dá pra deixar, tipo, umas 3 horas no sol? Se você estiver falando do seu colchão fedido, você deixe mais. Que se não, em vez de matar as bactérias, elas só vão pegar a marquinha de biquíni. Fubá do céu. E quando a vista pra perto tá fraca, como faz? Ah, ou vocês vão no oculista, ou vocês vão numa benzedeira. Mas eu aconselho vocês irem no oculista, porque se você não tá enxergando direito, como que você vai achar o caminho da casa da benzedeira? Vai que você entre numa casa de striptease, por engano? A turma grita, ah lá, chegou a striptease, a que tava fartando. É feia, mas deve dançar bem. Daí você chega, trupica, cai no palco, a turma começa a enfiar dinheiro na alcinha do seu sutiã. Você vai gritando, a turma tacando dinheiro, você vai acostumando. E isso vocês vão perceber que você é cega, né, querida? Porque se eles perceber, em vez de dinheiro, eles começam a colocar na alcinha do sutiã uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de internet. Eles engancham aqui, ó, de lado um talão da Casa Bahia. Querida, no fim da noite, você tá lá sozinha, cega, cheia de conta no elástico pra pagar, e com a mão no ferro do poli desse, pensando que é ponto de ônibus. Fubá, você pensa em casar quando eu arrumar o marido, né, gente? E rico ainda. Que pobre não casa, pobre se junta. E depois, quando briga, eles não separam, que é só pra não dar o gosto, pro outro de dividir a mudança. Você se sente só morando sozinho? Só na hora de limpar a casa, fazer faxina, lavar uma roupa, lavar uma louça, né, eu sinto sozinho, Fubá. Eu adoraria que morasse mais gente comigo nessa hora. Fubá, você acredita que o meu cunhado disse que carne moída não é mistura? O que você acha, Fubá? Eu acho um despautério, né, querido? Amarre ele sete dias num toco à custa de pão e água, pra você ver. Ele volta dizendo que carne moída é prato principal e servido em restaurante francês ainda. Eu tô certeza que ele vai comer sorrindo. Fubá, você pagou o décimo terceiro da produção? Jamais. Eu vou dar o décimo terceiro a picuda no rim desses reganhados que só fizeram passar desaforo o ano inteiro, Fubá do céu. Essas entradas que eu tenho aqui na minha cabeça, eu acho que é por culpa deles que caiu esse cabelo. Se pelo menos se prestasse pra fazer a gente passar nervo, caísse o cabelo da bunda, da coxa, das pernas, né, mas cai do lugar errado ainda. Além de tudo, Fubá. Eles não merecem, não. Ai, Fubazinho, o que seria de nós sem você? Cês iam definhar, querida, que nem perereca na neve, passando o frio do sínico constipado. Por isso, cês me estime que tudo santo dia eu tô aqui, viu? Vocês venham, não me deixem sozinho. Fubá, você já namorou alguma mulher? Graças a Deus não, querida. Eu sou pobre, mas tenho pedigree. Ô, Fubá, você sabe que diarreia emagrece, né? Emagrece, mas deixa a boca do realengo tudo assada, né, querida? Cê fica magra, mas em compensação tem que ficar sentado na maizena gelada, que é pra refrescar os olhos de Tandera. Fubá é tagarelo, de onde você tira tanta história da vida, né, querida? Eu sou uma senhora de 78 anos, tem criança chorando aqui em casa. Não me... Mentira, gente. Mas é da vida, querida. Fubá do céu, será que vai dar certo? Ó, e se você estiver falando de correr de um cobrador, eu aconselho você a colocar uma peruca em um óculos escuro, que daí dá certo. Ah, e ande mancando também, fazendo uma cara de sofrimento, que pelo menos o cobrador pegar o C, que é pra ele ter dó caso ele te reconheça. Ô, Fubá, nunca participei de live, o YouTube nunca me avisou, como que faz? Geralmente eu faço live a cada 100 mil pessoas que chegam no canal. Aliás, faz tempo não, gente? Faz tempo. Vocês não têm dó, não? Traga a gente pra esse canal, pelo amor de Deus. Agora a festa de fim de ano, uma parentalhada aí, que só vem pra comer, não lava uma louça, sai falando mar ainda. Pega o celular, nem se faz se inscrever, Fubá um por um. Cadê a receita? Geralmente coloca o inscrito, eu não vi. Você não viu, querido, porque aqui não é a Ana Maria Braga. Pegue a sua bica em quatro cores e anote, anote. Gesso serve? Se você quebrou a perna, é bom, né? Quebrou o braço, essas coisas. Empresta a bica em quatro cores do amigo que passou aí e manda a turma assinar seu gesso. Aliás, quem já fez isso na escola já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Fubá, será que um dia a gente vai sentir o cheiro pelo celular? Se Deus quiser, não, né, querida? Imagina o C assistindo largados e pelados, sentindo o cheiro do régua azedo daquele povo que fica a mês debaixo do sol e não toma banho. Imagina você assistindo um jornal nacional dando uma notícia que tombou um caminhão de esterco na estrada e esse filme o caminhão o que você não vai sentir? Até o cachorro vai sair correndo em cima do sofá. Crê, Deus Pai. Eu apertava o botão de desligar o cheiro na hora. Oi, Fubá. Depois fala se o aparelho pra descongestionar o trânsito intestinal funcionou. Não funcionou, gente. Eu usei três dia fio e fiquei sem fazer o número dois, vocês acreditam? Ainda quando eu sentei no vaso eu fiz muito esforço, caiu um bilhetinho. Peguei com a luva, abriu o bilhete e lá tava escrito Estamos em greve. Agora nos sairemos só de raiva. Ai, Cré, mas a gente pôs assim. Tem mais alguém que já deixa o like antes de assistir o vídeo? Eu espero que tenha, né, gente? Por favor, Silvio Santos. Aliás, vocês já deixaram o like nesse vídeo, gente? Não vai cair sua unha? Aperta aí. Credo. Não gosto de maquiagem. Sou adepta à beleza natural. No caso, você que é bonita, você pode ser adepta da beleza natural, né? E nós que nos se pintar, a turma pensa que é o marquito do ratinho que tá passando com cara de dor de barriga na rua. Fubá, o que é o rutu cruzeiro? É uma cobra venenosíssima. Só é menos venenosa que a língua da sua vizinha. Oi, Fubá, me responde, por favor. Pois pergunte, querida. Pega o telefone e pergunte. Diz que um para conselhos amorosos. Diz que dois para a fofoca de alguém da sua família. Diz que três para uma receita de bolo. Diz que quatro para eu contar onde seu marido anda se escando. Diz que cinco para o podre de uma inimiga. Diz que zero para repetir as alternativas. Gente, eu sou de uma época que quando você ouvia essa telefonista que já tava no número sete, você já tinha gastado a metade do dinheiro do aluguel só no preço da ligação. E sabia, tinha consciência que ia apanhar da mãe na hora que chegasse a conta da casa, né? Ai, senhor. Que pele linda. O que você passa? Raiva, desgosto, nervo, desaforo, vergonha. É só isso que eu tenho passado ultimamente. Fubá, por que você não gosta de rena? Não é que eu não gosto, gente. É que eu não confio naquele olharzinho cínico delas. Aqueles bichos não me enganam, não. Eu tenho certeza, Fubá do céu, que quando ele chega na casa é esse que dá um coice na árvore de Natal, tomba a coitada da árvore e daí pega o gato e põe perto da árvore pro dono pensar que é o gato que derrubou a árvore. Que esse bicho é capaz. Fubá, sua sobrancelha tá parecendo que foi tingida com carvão de fogão a lenha? Porque eu sou das antigas, querida. Porque se eu fosse moderno, eu teria sido tingido com fogão elétrico. Da Valita ainda. Beijo, beijo. Nem sei se tem fogão da Valita. É porque se colocar o paninho no ombro é pobre. Veja a mãe, por exemplo, quando tá cozinhando. Fubá, que mal lhe pergunte. Que remédio de verme você tá tomando? Se puder, responde. Te agradeço. Chá de hortelã com raspa de chifre queimado. Não sei se tomaram isso, Fubá. Beijo pro asilo que vocês vivem. Você já é rico, Fubá. Diante de mim, você é. Querida, se eu fosse rica, eu ia estar fazendo vídeo pra vocês agora numa ilha do Caribe. Você acha que eu tô fazendo vídeo aqui com o sovaco escumando de calor? Com o rego pingando debaixo desse ventilador que roda e solta um vento fofo de tanta poeira em cima de mim por gosto? Porque eu desejo? Mas Núcleos Brasil, querida. Que não é de... Será que pra deixar... Se você estiver falando de colchão, que se não, em vez de matar as bactérias, elas só vão pegar a marquinha. Amarre ele sete dias num toco. Ele volta dizendo que carne... Fubá... Ah, e ande mancando também com a... Pelo menos o cobrador pegar o C. Ô, Fubá, nunca participei de live. O YouTube nunca me... Cadê a receita? Geralmente coloca sentindo o cheiro crente aos pais. Aí eu apertava o botão de desesgrado. Imagina se é que tombou um caminhão de... Fala... Até o... Até o gato vai sair correndo e diz... Oi, Fubá. Depois... Oi, Fubá. Depois fala se o aparelho de congestion... Depois fala se o aparelho... Tem mais alguém que já... Fubá do céu. E quando a vista... Tá lá. Chegou. A... 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 Trubica cai no... Isso se for ninguém. Cheio de conta do elástico pra cá... Cheio de conta no elástico pra cá... O que que você... Essa não valeu. Diz que três para... Gente, eu sou de uma época que quando você ouvia essas... Fubá, por que você não... É porque se... Fubá, você... Pega o gato e põe perto da arco e pula... Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. É... Mande uma pergunta. Vai mandando que em qualquer hora eu volto respondendo pergunta aqui. Que eu já tô... Espero que vocês já... Vocês são pior que o Gil Gomes lá do aqui agora. Vocês correm atrás da notícia. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, Fubá. Como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente, viu? É Natal. Vai ter parente aí, ó. Não faz a Egípcia, não. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. O mais importante é nós estar juntos aqui o ano inteiro. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. E aí Tchau, Fubá. E aí E aí E aí